Pou Preciado, na minha opinião, é um dos filósofos contemporâneos mais importantes que existe. Razão pela qual de tempos em tempos eu procuro encontrar aqui no YouTube em particular manifestações dele no sentido de aprender um pouco mais a partir dessa mensagem que ele vem de alguma maneira propagando algumas décadas já a essa altura. No caso de hoje, o que eu vou apresentar para vocês e depois haverá outros tantos cortes, mas enfim, é um fragmento de uma conferência intitulada Disforia Mundi, cuja unidade temática, a meu juízo pelo menos, é o processo de subjetivação e suas práticas no mundo contemporâneo. Vejam que a temática é relevante e diz respeito a todos nós, se refere ao campo conceitual, mas também ao nosso modo de vida, porque a partir das reflexões do Preciado é possível colocar em questão o que somos enquanto indivíduos e o modo de vida que de alguma maneira nos conduz diante do mundo. Já no sentido de concluir, eu quero dizer para vocês, primeiro que evidentemente todos os créditos da palestra original, bem como a temática de cada corte, estará disponível na descrição do vídeo, coisa número um. Coisa número dois, insisto, como já fiz, se vocês olharem o histórico de publicações do canal, mas já fiz algum semelhante com o Franco Berardi, um filósofo italiano contemporâneo, muito relevante, a minha juízo também. Mas enfim, eu estou desenvolvendo aqui uma atividade de coronaria digital, no tema de filosofia contemporânea, no YouTube, e faço isso por uma certa convicção, porque acredito eu, provavelmente vocês também vão concordar comigo, a gente vive um momento de enfermidade política, que quase que nos conduz a um certo grau de insanidade, e portanto, em lugar de todos queremos falar ao mesmo tempo, é preciso, a meu juízo, criar oportunidades de escuta, de escuta de pessoas que, obviamente, têm o que dizer. De modo que eu me mantenha aqui na minha atividade modesta, de escutar aqueles que têm algo a dizer no sentido produtivo, no sentido criativo, no sentido de propiciar autonomia, e, tanto quanto possível também, vou disseminando essas ideias por meio do canal, que é um canal modesto, um canal pequeno, não tem tantos inscritos, mas, de toda sorte, um canal que tem uma missão, e eu acredito que essa missão é relevante, ainda que tenha um pequeno alcance, no sentido de produzir, promover elementos imaginários, fantasias, enfim, produções, utopias, que nos levem para além deste momento, que é um momento de asfixia quase do pensamento, porque, como disse para vocês, acredito nisso, a gente foi tomado por uma enfermidade política, e que nos leva a uma espécie de verborragia, que não conduz a lugar algum, mas que é absolutamente em favor do regime de dominação ao qual estamos todos nós submetidos. Então, espero que vocês gostem desse corte, como disse, haverá outros, e, em particular, fico aqui na esperança, na expectativa, de que vocês tenham tempo e oportunidade de ouvir o muito, e de muito relevante, a dizer que tem o povo preciado. Bom, primeiro, a questão do corpo vivo, como o lugar desde que eu vos interpelo, sabendo que o corpo vivo, para mim, insisto, não é o corpo como anatomia, não é o corpo que a medicina e o discurso heterocolonial da modernidade inventa, por tanto, não é nem objeto, nem carne, exatamente, mas que é outra coisa, é esse arquivo político vivo, e, portanto, está cheio de representações, está cheio de outros artefatos, é sempre relacional, é isso que eu chamo somateca, ou o corpo vivo, é isso que eu chamo simbionte político, é a dizer, está já em relações que são constitutivas e sem as quais não poderia viver, é a dizer, o corpo, em si mesmo, não é vivo, para que seja vivo, tem que ser simbionte político. Esse lugar me parece muito mais interessante que a identidade. Fijaos que a identidade funciona e trabalha com a mesma lógica da taxonomia da modernidade. No fundo, fijaos, essa é a paradoja, é a paradoja, a paradoja é que temos sido subjetivados e, por outra parte, tamén, se queréis, excluídos e deixados nesa especie de cuneta ontológica, já seja como moxeres, como homossexuais, como transexuales, como discapacitados, etc. E, ao mesmo tempo, e isso não deixa de ser interessante políticamente, ao mesmo tempo temos utilizado esse lugar, essa inscrição política infra-humana para producir uma forma de identidade que interpela o poder que nos subjetiva. ou seja, me seguís? Mas, é a interpelación que é importante, porque é importante, porque, por exemplo, pode levarnos a conseguir modificaciones da lei, que é a lei, que é a lei, é a lei, uma tecnologia de poder, de governo, pode levarnos a cambios da nominación que, portanto, podem fazer que aquilo que não existe exista no âmbito do social. É muito interessante, mas, temos que estar atentos ao funcionamento mesmo da lógica de identidade. Isso é algo que os que nos dedicamos aqui a fontanería da filosofia sabemos. A identidade é algo assim, como se fosse, é o equivalente ao uranio na radioactividade. É como, oito com o que me pones nesta bomba, porque, oito, estamos utilizando un instrumento político que é altamente violento, constitutivamente violento. Podemos utilizar contra e frente as tecnologías do poder, pero temos que tener muito cuidado como o utilizamos, porque se volta imediatamente contra nós. Isso é exatamente, e de aí recojo a segunda pergunta, é exatamente o que está ocorrendo no feminismo. É a dizer, que o feminismo se ha convertido en unha política de identidade normativa e excluente, en que a categoria mulher foi normalizada e naturalizada e, ademais, é pensada agora, dentro de un sistema binário, como un privilegio. Fijaos. É a dizer, vamos, que não acabamos nem de sair da cuneta, e já estamos e deixando areninha para que caiga os outros. de que lugar se articula a posição de poder que faz que as feministas sterf poden negar a nominación mandan seus vídeos e, de verdade, os miro e primeiro penso, bueno, isto é ciência-ficción, porque, primeiro, hai tal desconexión, unha desconexión tan brutal con os procesos de emancipación política, os procesos de invención de prácticas de liberdade nos últimos 40 anos, porque se trata, lo vou dizer con todo carinho, pero se trata, o que vos vou dizer agora, pensadlo en términos de institución, se trata de cuerpos institucionalizados, dentro da heterosexualidade normativa, dentro do instituto da moça do socialismo dos anos 80, que se sentaron aí, unha silla, e que non se moviram, mentre que nosa estábamos, e nosa estábamos día, tarde e noite en la calle, porque esa ha sido a realidade de lo que hemos estado facendo, estábamos en la calle, ou estábamos en fiestas post-porno, ou estábamos facendo talleres de la somateca, ou estábamos facendo, é a dizer, non temos deixado de inventar e de proliferar prácticas de invención de liberdade, todo o tempo, no? Mientras tanto, aquí estaba unhas senhoras moi tranquilas no Instituto da Mujer, bueno, no Instituto da Mujer, ou seja, non nos sorprenderá que no Instituto da Mujer nunca haya habido un taller post-porno, como vai haber un taller post-porno no Instituto da Mujer, como pode haber un debate no Instituto da Mujer, por exemplo, sobre os corpos proletarios sexuales, sobre o trabalho sexual, que non seja estas senhoras explicándonos que o trabalho sexual é unha vexación e que é unha forma de esclavitud para as moxeres, pero eu nunca he visto ni trabajadoras sexuales, ni lesbianas, ni cuerpos trans, ni cuerpos migrantes, nunca os he visto en ese contexto, só he visto moxeres que articulaban posiciones de privilegio dentro do binarismo normativo e é desde esa posición de privilegio desde a que hablan. E, portanto, eu non se considero como interlocutoras válidas. Para mi non hai diferenza entre Amélia Barcarcel e a senhora Ayuso. Non hai diferenza. Non hai diferenza entre a conferencia episcopal e o feminismo do Instituto da Mujer. Por que? Por que? Bueno, eu aos factos me atengo e aos discursos, é a dizer, eu trabalho con os discursos, trabalho con as técnicas do corpo e con as técnicas do governo. E as técnicas do corpo, as técnicas do governo e os discursos son os mesmos. Entón, que Amélia Barcarcel discuta con o arzobispado. Que se ponga a falar con o arzobispado. E, sobre todo, se consideran que a feminidade está definida de forma natural e que solamente é real e existe. Porque, fijaos, isto é unha batalla ontológica. De aquí que estemos aquí os fontaneros da ontología. Isto é unha batalla ontológica. Se trata de que Amélia Barcarcel está decidida e determinada a pensar, a dizer e a creer que non existimos. Que algunos de nosotros non existimos. Pero sí existimos. Quizá non tengamos existencia jurídica. Quizá non tengamos existencia política. Quizá non estamos inscritos como cidadanos dentro del marco democrático binario que permite certos privilegios en la cuneta ontológica a senhora Amélia Barcarcel. Porque se te cuenta que é a cuneta ontológica. Porque se todo isto fuera unha batalla por a masculinidade seria fantástico. Venga, venga, sube, sube. Venga. Este é outro ring. joder, eu todavía non vi a Amélia Barcarcel en este lado do ring. É a dizer, como é posible que o que se este negando é acceso a esa categoría históricamente históricamente desautorizada que é a categoría de moza ter e que seja precisamente aí onde as feministas ter han posto su frontex. Porque é exactamente o mesmo. É a dizer, as dinámicas, de hecho, veréis en el libro, a importancia da lógica da frontera. É a dizer, a lógica da identidade é a lógica da frontera. É, portanto, a lógica binária. E algunos de nós en os que estamos trabajando precisamente é a transición de un paradigma binario que trabalha todavía con nociones de identidade, de estado-nación, de institución reproductiva e de formas de energia productiva fósiles de ese paradigma a outro paradigma no binario. Entón, por iso digo, para mí, eu non necesito fazer pedagogía con Amélia Barcarcel porque para mí non é unha interlocutora. Entre outras cosas porque directamente nega a posición política desde a que eu falo. Por tanto, é a dizer, me nega como sujeto de lenguaje e como posible sujeto interlocutor. Entón, me preocupa moito máis e me parece moito máis interesante. Creo que estamos perdendo un tempo infinitamente grande e tremendamente importante discutindo con as feministas TERF. As feministas TERF están sendo instrumentalizadas por os lenguajes arcaicos, heteropatriarcales, patriarcales, é a dizer, ruinas, que isto son como ruinas, son realmente como fragmentos gigantescos, fragmentos ruinosos de la modernidade patriarco-colonial. Están sendo totalmente instrumentalizadas por os lenguajes neofascistas que necesitan de las TERF para dizer o que están dicendo. Pero, o problema é o nosso. Se nós queremos seguir discutindo con las TERF, perfecto. Para mí, non son ni las TERF ni el fascismo contemporáneo definen as preguntas a través de las cuales se llevan a cabo as respuestas micropolíticas que nós estamos elaborando. Pois, a nosa tarea é producir outros lenguajes. Por tanto, elaborar outras preguntas e facer outras respuestas. as respuestas.